Parabéns! 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 Vai apagar! Vai apagar! Vai apagar! Vai apagar! Desculpa! Entra lá, Chico! Vai botar no futuro! Parabéns! Parabéns vocês vão me disser! Música Bebida! Vivambolos! Parabéns! 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 É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Pimentão, o Pimentão, o Pimentão Foi uma surpresa, mas o que eu encontrei aqui hoje, além da minha parte da família do Rio de Janeiro e a família de São Paulo, todos os meus filhos presentes, meus amigos de coração. Obrigado, professor. Pimentão, o Pimentão 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 Pimentão